Olá meus amigos e minhas amigas, vamos conhecer a barragem de Caixara, que está localizada no município de Cajazeiras, no estado da Paraíba. Essa barragem tem capacidade para precisamente 4 milhões de metros cúbicos de água. Ela não foi feita para acumular água e sim para fazer a redistribuição das águas que está recebendo da barragem de Boa Vista. Ali nessa direção você vê essa parte branca, é o túnel que vem da barragem de Boa Vista e das águas da barragem aqui. Nesse local aqui as águas entram. Bem, e aí tem um ponto que chama a atenção, é nesse local, nessa direção, é onde vai as águas para o açude de Geroavidos. Tem as comportas, olha só, ela não tem capacidade para acumular muita água, é uma barragem pequena, mas com o objetivo de fazer a distribuição também para o Rio Grande do Norte. Nessa direção, que vocês estão vendo, nessa parte que é onde a serra está visivelmente modificada, vai para o Rio Grande do Norte, através do ramal do eixo 4, do ramal Apodi, da transposição do Rio São Francisco. Então a barragem de Caixara tem esse objetivo, de fazer essa redistribuição de água para o Rio Grande do Norte por essas duas formas, por esses dois eixos. Tá certo? Até o próximo vídeo.